Fala galera, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Jack Croft, trazendo mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez galera, tô aqui trazendo mais um mod no canal E o mod de hoje é o mod do Tumaniacis atualizado galera Sim, o Arctic Place resolveu atualizar o Tumaniacis né Então quem quiser o download vai estar aí na descrição Então galera, eu tô pensando em criar um horário pra me postar vídeo Eu não sei se isso vai dar certo, vou ver qual vai ser as minhas condições Mas por enquanto eu vou estar trazendo um vídeo por dia e quando for sábado e domingo eu vou trazer dois Então, sábado e domingo o horário é aleatório e tipo assim, segunda a sexta pode ter vídeo as 3 horas em ponto Então fique ligado no canal as 3 horas em ponto que talvez, talvez possa ter vídeo todo dia as 3 horas em ponto Então, eu vou ver se vai dar certo ou se eu tenho condições pra postar vídeo a essas horas Então, vamos ao que interessa Então, é isso né galera O Tumaniacis foi atualizado para a versão mais recente Que é 0.13 E olha só galera, tem algumas coisas novas Então, eu falei com o Arctic Place que eu podia colocar né, mostrar pra vocês E ele deixou Então, eu vou estar mostrando pra vocês como funciona Eu vou colocar aqui pra primeira pessoa Então galera, olha como é que o mod é Agora tem novas funções, você pode colocar XP né Olha aqui, eu vou colocar mais XP E galera, você está vendo um aqui Portanto, um é uma bolinha de XP Então, eu vou colocar Por exemplo, vou colocar 30 30 bolinhas de XP Vou aplicar, ih não, calma aí, calma aí Desculpa galera, eu estou, agora eu estou no Survive Então, vamos lá É, vou colocar É, deixa eu ver aqui, deixa eu ver Jive XP É, eu vou colocar 30 Eu estou com 0, vou colocar 30 30 de bolinha de XP Vou aplicar Olha lá galera, estou aplicando e está E o XP está aumentando Então, é só bolinha Então, eu vou colocar aqui 9 XP Não, é 9999999 Tá bom assim, tá não Então, vamos Galera, voltei aqui O block launch de teatro crachado, mano Que é crachado no meio da gravação Mas, fazer o que, né É a vida Então, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó Vou colocar o XP De 999 Calma aí Vou, vai estar enchendo 9999999 Tá bom, tá bom, tá bom E vou ficar enchendo Enchendo, enchendo Vou ficar apertando aqui toda hora Eu acho que crachou por causa disso Porque eu estava apertando várias vezes E olha só, galera Olha com quanto XP eu estou É muito XP mesmo, né XP pra caramba mesmo Então, galera Eu estou com 23.000 XP aqui Como vocês podem ver Então, eu vou estar mostrando Outras funções que foi adicionado Foi adicionado aqui, ó O modo Calma aí, deixa eu olhar pra baixo aqui Pra vocês verem direito Foi adicionado o modo aqui Undergames É, tipo assim Você É tipo que vai no modo sobrevivência Esse negócio aqui Mas, tipo assim Aqui já tem Modo sobrevivência Mas, isso daqui é outro tipo Que eu não posso explicar pra vocês Mas, se vocês querem Explique bem direitinho Tipo assim Eu não sei muito Esse modo aqui Do Tumaniati Mas, só ir lá no canal Do Arctic Plays Que ele vai estar falando direitinho lá Porque ele que foi o criador Então, eu aqui, ó Posso colocar de noite De noite Posso tomar Tem que tomar muito cuidado Por causa dos mobs Então, eu vou colocar logo de manhã Porque os mobs podem me pegar aqui Então, eu vou colocar de manhã Olha lá O mob tá pegando fogo É... Deixa eu ver outra função aqui Tem isso daqui, ó Que você pode colocar chovendo E com raio Agora, eu vou sair aqui E, olha só, galera Vai tá... Ô, zumbi Meça suas palavras, né, parça Sai daqui Mete pé Então, esse... Olha... Olha só, galera Como vocês podem ver, ó Tá... Tá saindo raio do céu Olha lá Olha Então, tá muito da hora mesmo Pode ver que aqui Tá pegando tudo certinho Aqui, ó Vou pegar algum item aqui, ó Pegar alguma coisa Vou pegar... Estica 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 Então, é... Vou encher... Vou botar os testes E ADD Pronto, galera É... Já foi adicionado aqui o stick Olha aqui Tá na minha mão o graveto Então, basicamente isso Eu espero que vocês todos tenham gostado Se gostaram Deixa aquele joinha aí embaixo do vídeo Que vai ser muito importante Galera, eu tô tentando fazer Eu vou ver se eu faço... É... É... Alguma nova série aí com os inscritos Então, caso você queira participar É simples É só me seguir no Twitter Eu vou ver se o server vai pegar Vou ver se vai dar certo Eu não sei... Eu não prometo isso Tipo assim Eu não prometo que vai ser uma série Com os inscritos Eu não prometo se vai dar certo Mas, vou ver se vai dar certo Então, basicamente isso Deixa aquele joinha no vídeo Caso tenha gostado E caso seja a sua primeira vez aqui no canal Se inscreve Pra... É... Se atualizar os vídeos E lembrando que são vídeos todos os dias Então se inscreve aí Caso seja a sua primeira vez aqui no canal Então, é isso aí galera Muito obrigado pela... É... Nossa Muito obrigado a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Tchau